Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente não vai fazer receita hoje, a gente vai fazer uma lembrancinha para os girasões, é aproveitando aqueles potes e azeitonas. Agora a gente vai dar fora, vamos aproveitar e fazer uma linda lembrancinha. Vamos comigo! Bem, aqui está o pote, limpinho, potinho de azeitona, vamos precisar de cola, vamos precisar de duas tirinhas dessa, duas tirinhas dessa de EVA, aqui a gente cortou o corpo da galinha, nós vamos fazer uma galinhazinha, tá? Aqui a cabeça, a cabecinha dela, aqui nós temos um, dois, três, nós temos cinco pedacinhos desse, ó, cortado assim, vamos precisar de vários coraçõezinhos grancos, um coraçãozinho vermelho, tá? Um triangulozinho, que vai ser o beco, e aqui os peizinhos, e aqui, já cortado, um pedaço de EVA em círculo, para enfeitar a tampa, para enfeitar a tampa, e vamos precisar também de barbato, bem? E agora, vamos dar início ao nosso, a nossa lembrancinha. Vamos lá, vamos colar aqui o corpo, Passar um pouquinho de cola aqui, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, aqui, na cabeça dela, eu já fiz o olhinho dela, tá? Então, agora, vai na cola. Aqui, nós vamos pegar o coraçãozinho, vamos colar, Passar um pouquinho de cola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, como já tá ficando. Agora, a gente vai pegar aqui o bico, Troco, vamos lá. Agora, a gente vai colar os peizinhos dela. Gente, essa cola, quando ela gruda nos dedos, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aplicar, por isso aí. Vamos cortar aqui um pouquinho. Agora a gente vai colar Os coraçõezinhos Os coraçõezinhos Os coraçõezinhos Os coraçõezinhos Os coraçõezinhos Olha só como ficou linda Agora nós vamos pegar Um lacinho Acabei de fazer Já deixei pronto Aqui pra A gente vai colocar Aqui ó Agora a gente vai fazer Assim Olha só A gente vai pegar isso aqui E vai colar Todinho Em volta velho Tá bom Eu vou colar E volto Olha só Pessoal Já colei Olha Agora a gente vai pegar Esse outro E a gente vai colar Assim ó Nelo todinho Vamos colar Olha só Olha só Pessoal Aqui Já terminei Já terminei de colar As outras duas fitas Agora vamos enfeitar A tampa Vamos pegar o EVA this Separtá Seis Com grandmother A Com 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 Agora nós vamos passar cola aqui assim, um pouco de cola, vamos colar aqui, a gente vem e passa mais um pouquinho aqui, ó, depois de colada ela ficou assim, aí agora a gente vai pegar aqui barbante e aí a gente vai fazer assim, ó, a gente vai rodear ela todinha de barbante, ó, gente, agora eu já botei aqui a cordinha de barbante, botei três, enrolei três voltas, aí aqui a gente vai pegar, corta vários pedacinhos, amarra e aqui... Olha só, pessoal, e aqui é a nossa tampinha depois de pronta. Olha só a nossa lembrancinha, como ficou lindinha. Você vai estar aí reaproveitando os potes e presenteando sua mamãe nesse dia tão especial. Olha o chiqueirinho, como ficou lindo. Olha, pessoal, essa faquinha foi eu que fiz também, depois eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês e mostrando como foi que eu fiz. E essas lindas colheres de pau foi meu esposo que fez. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da dica, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.